Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma aqui falando nesse momento e estamos aqui no nosso setor do IAD, da Universidade Positivo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o tema da nossa oferta, da nossa disciplina que chama-se Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Estamos aqui com um professor muito especial, convidado nosso da casa, professor Francis Augusto Góes Riquem. Professor Francis Augusto Góes é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Constitucional pela ABD Const, graduado em Direito pela PUC Paraná e em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, analista em Relações Governamentais na Coordenação de Relações Governamentais da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. É professor da graduação do curso de Direito na Universidade Positivo, lecionando a disciplina de Política, Estado e Constituição. Professor Francis, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. O que mais você poderia apresentar das suas pesquisas, das coisas que você andou estudando e que hoje você vem partilhar conosco aqui? Bom, prazer, Dilma. Na verdade, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o tema. Na época, eu fiz uma comparação entre os deputados federais brasileiros e os representantes norte-americanos e também os senadores, tanto norte-americanos quanto brasileiros, para ver como é que eles utilizavam essas tecnologias digitais. Na época, a gente colocou uma série de elementos ali, fez tanto análise dos sites institucionais das casas, então, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e toda a representação do Legislativo nos Estados Unidos e também fez um comparativo com a utilização de redes sociais naquele período. E a gente chegou a uma série de conclusões interessantes para a época, porque, na verdade, a gente estava ainda no engatinhar das redes sociais aqui no Brasil, hoje a gente está num patamar totalmente diferente, mas já deu uma noção e, mais ou menos, uma progressão do que isso ia gerar com um curto espaço de tempo. Acho que essa é uma temática interessante e nós estamos estudando aqui, professor, exatamente como que essas tecnologias digitais influenciam a nossa realidade, seja em casa, você citou as redes sociais, seja nas informações que chegam até nós em épocas de eleições, por exemplo, também no ambiente escolar. Nossos alunos estão totalmente digitalizados e conectados com o mundo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós de que, nesse trabalho que você fez, nesse trabalho de pesquisa acadêmica, como é que as eleições são influenciadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação? Eu acho que, assim, o primeiro ponto para a gente discutir com a informatização da lógica política foi a possibilidade, por exemplo, de que os nossos legislativos, os nossos representantes políticos tivessem a possibilidade de trazer informações para o público. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai pensar num passado não tão distante, a internet não era tão ampla quanto a gente imagina, como que o representante político passava as informações do seu mandato, por exemplo, para aquela pessoa que votou nele. Então, era muito difícil, ou por carta, ou por telefone, ou até mesmo por uma questão presencial, né? E, com a internet, esse advento deu a possibilidade dessa lógica de interação, dessa aproximação muito maior do eleitor com aquele que está sendo representado. E outro ponto importante também foi que os legislativos, os próprios governos, eles se abriram. Se abriram para uma questão de informação, possibilitando que as pessoas tivessem acesso a contas, tivessem acesso a informações de publicação, tivessem acesso a legislações que elas jamais tinham tido até então. A ideia da transparência, né? Sim. E isso é muito curioso, que vem esse movimento da internet, ele vem juntamente com uma série de legislações que possibilitaram isso, né? Em 2010, 2013, os grandes marcos da legislação brasileira que criaram a obrigação para os poderes darem as maiores quantidades de informação necessária para a população em geral. Então, hoje a gente tem portagens de transparência que são uma realidade. Há alguns anos atrás, a gente não tinha essa noção, né? Então, se a gente fosse pensar que a gente tinha antes um poder político muito afastado do eleitor, hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente e talvez daqui 10, 20 anos a gente esteja falando, de fato, de uma tal águera digital quando os representantes políticos vão trazer a informação e o público já vai dar uma resposta direta. Isso quer dizer, então, que as tecnologias digitais trouxeram uma transformação no processo democrático da nossa sociedade. Como é que você avalia, você que trabalha e pesquisa nessa área, como é que você avalia o uso dessas tecnologias para essa democratização das informações, seja de um grupo de políticos que querem se fazer ouvir ou querem manifestar informações, apresentar informações ao seu eleitorado, mas também para outras questões. Como é que você vê esse processo democrático sendo influenciado por essas tecnologias, professor? Eu acho que o grande ponto da nossa discussão dessa nova democracia que está surgindo é cada vez mais transparência, cada vez mais informação e o eleitor sendo o ponto crítico das questões. Hoje a gente vai observar, por exemplo, as redes sociais não sendo só um ponto de difusão de informação, mas também da possibilidade de trabalhar em cima dessas informações. Questionar, refletir. Questionar, refletir, trazer informações, trazer um outro lado que talvez a gente não tenha pelos meios tradicionais de comunicação. Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar é que a gente só vê o lado ruim da coisa. Então a gente fala de fake news, a gente fala de situações que não têm nada a ver com democracia e hoje em dia a gente está tendo muito mais acesso às discussões políticas propriamente ditas. A gente vê candidatos utilizando redes sociais, a gente vê candidatos cada vez mais próximos do seu público e fazendo, por exemplo, uma live no Facebook, trazendo informações novas, trazendo discussões com os eleitores que eu acho que é fundamental para a democracia. E em tempo real, o que permite o debate de um jeito muito mais efetivo. O único ponto que eu sempre tenho que ressaltar é que as redes sociais elas trabalham num logaritmo que facilita o teu bem-estar. Então, por exemplo, a gente vai pensar num Facebook e só vai aparecer na tua linha do tempo aquilo que você realmente gosta. E o Facebook reconhece isso com o decorrer do tempo. Então, criam-se algumas situações de bolha digital. As famosas bolhas. Então, por exemplo, o que a gente começa a observar? O cidadão que fala assim, ah, eu vejo na minha rede social que um candidato está sendo bem votado. Quando, na verdade, ele não está sendo bem votado. Ele está sendo bem votado naquela bolha em que você vive. Entendi. Então, é claro que isso vai acirrar o conflito, isso vai gerar situações de conflito político e de discussão política que são naturais dentro dessas democracias novas, né? Interessante se tocar nesse assunto que os nossos alunos, quando participam dessa disciplina de tecnologias digitais na educação, eles mesmo têm que partilhar os pontos positivos, os pontos negativos. E muitas das contribuições dos alunos nos nossos fóruns de discussão foi nessa linha. De tomar atenção, de chamar atenção para questões da nossa bolha, dos fake news. isso é fundamental para o processo educacional nosso. É preciso educar as pessoas para se digitalizar e para usar as ferramentas digitais. E aí, eu queria chamar a atenção para uma nova pergunta que é a seguinte. Você trabalhou, pesquisou, mergulhou a fundo nesta área do ambiente político e como que as tecnologias favorecem ou não favorecem isso? Mas você, como professor, como é que você tem feito uso disso no ambiente escolar, na academia, nas suas aulas? Qual é o uso que você faz dessas tecnologias no seu dia a dia em sala de aula, por exemplo? Eu acho que o ponto... Eu sou professor há 10 anos de carreira em ambiente de graduação. E eu me lembro, no início da minha carreira, a grande dificuldade que a gente tinha para trazer informação. Isso nem faz tanto tempo. Então, a gente tem uma situação totalmente diferente do que a gente tinha no passado. Hoje, por exemplo, eu trabalho com processo legislativo. Trabalho com como as leis são criadas, de onde elas surgem, qual é o processo decorrente disso. E, por exemplo, utilizo muito o site do Congresso Nacional Brasileiro, o site da Câmara dos Deputados e o site do Senado. Por que essas três ferramentas são importantes? Porque a gente pode mostrar em tempo real, por exemplo, a produção de leis. Então, eu estava explicando sobre uma medida provisória há algum tempo atrás nas minhas aulas. Eu simplesmente abro o site do Congresso Nacional, posso mostrar toda a tramitação, coisa que fica não palpável para o aluno na hora da explicação, mas a hora que a gente abre o site, coloca toda a tramitação, mostra como é uma medida provisória, quais são as estruturas dela, isso fica muito mais real. Então, eu posso fazer isso agora, se eu tivesse um computador abrindo isso e disponibilizando para eles. Além de tudo, todos os ambientes virtuais criados pelas universidades também facilitam essa boa interação com o aluno. Então, outro ponto curioso, esses dias eu estava comentando em sala de aula sobre um acontecimento político, que é absolutamente natural para a minha disciplina, que trata sobre a minha disciplina política, Estado e Constituição, e lá eu citei um exemplo de um presidente da República. O que a gente fez? Abriu o YouTube na hora e mostrou o que ele tinha falado. Era uma coisa engraçada, mas era uma coisa que também trazia informação. Entendi. Então, existem diversas ferramentas e o céu é o limite para essas questões de uso de tecnologias digitais e ferramentas digitais. E as famosas redes sociais? É possível fazer uso delas no ambiente escolar? Nós estamos aqui, na verdade, falando para um público de professores de uma especialização que vão trabalhar lá com seus alunos na educação infantil ou que vão trabalhar como gestores de escolas. Então, essas duas pós-graduações que trabalham essa disciplina, elas ficam pensando como que as tecnologias digitais, e aí eu toco no assunto dessa forma de comunicação por meio das redes sociais, qual é o uso que eles podem fazer disso? Que benefício essas tecnologias podem trazer para o dia a dia escolar, para a profissão deles num espaço como esse? Como é que você orientaria eles nesse sentido? Assim, hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas que não são ferramentas tão somente online, por exemplo, como eu dei o exemplo da minha disciplina a utilização do site do Congresso Nacional como uma ferramenta para mostrar o dia a dia da classe política, mas também ferramentas que são criadas pelos aplicativos, disponibilizados pelas lojas virtuais, em que o professor tem acesso a infinidade de metodologias diferentes, uma infinidade de mecanismos que facilitam muito a compreensão do aluno em sala de aula. Então, vou dar um outro exemplo que a gente utilizou em sala de aula. Eu comentei com meus alunos de um artigo da Constituição que tratava sobre a transparência dentro do poder público e a gente fez uma atividade em sala de aula tratando sobre o tema e a gente escolheu alguns agentes públicos para a gente fazer uma fiscalização em sala. Olha que legal! Então a gente abre o site da transparência, por exemplo, do governo do Estado e verifica quanto que o governador gastou com lápis ou quanto que o governador gastou com cafezinho e a gente verifica, claro, dentro daquela grande estrutura de um governo do Estado que é gigantesca, alguns pontos e a gente vê se aquilo é palpável e real para aquela realidade. Talvez para um governador de Estado gastar 20 mil reais em cafezinho seja real. Agora, talvez gastar 5 ou 10 milhões não seja real. Então a gente utilizou esse tipo de ferramenta como uma forma de elucidar, mostrar, trazer algo mais lúdico para a sala de aula. Mas acho assim que tem uma infinidade de aplicativos, me vem à cabeça uma série deles que mostram como utilizar e fazer com que o aluno esteja próximo. Outra ferramenta interessante, por exemplo, nas redes sociais e eu vou citar o caso do Facebook é a utilização de grupos fechados ou grupos abertos para discussão. E esse grupo aberto ele não precisa ser só de discussão mas de disponibilização de materiais, de trazer debates para a sala de aula, abrir para o aluno, por exemplo, você trabalhando algum tema dentro daquele grupo, abrir para o aluno poder postar um vídeo lá dentro, abrir para o aluno tirar uma foto de um ambiente que ele esteja e que tem relacionado com a disciplina. Então, infinidades são muitas. A gente utiliza no dia a dia a ferramenta, essas ferramentas e as redes sociais para uma série de coisas, para encontros em família, para discussões com amigos, para combinar um churrasco, porque a gente não pode utilizar isso também como uma ferramenta para fomentar atividades em sala de aula. Então, é legal você tocar nesse assunto, porque nós temos um movimento aqui no IAD, nos nossos cursos ofertados aqui na Positivo, exatamente de fomentar as discussões com o uso dessas tecnologias. E aí, os grupos fechados em Facebook, como você citou, é uma estratégia que nós temos para deixar à disposição dessa comunicação da relação entre o professor e aluno. Mas eu tenho uma última pergunta, para o senhor Franço, para nós encerrar o nosso bate-papo rápido aqui. se fôssemos para orientar os nossos alunos quais são os principais problemas que essas tecnologias podem apresentar ou, pelo menos, quais são os maiores benefícios e qual é a melhor forma de usar essas tecnologias para nosso favor. E pensando que nós temos profissionais ligados à área da educação e que vão ter que utilizar cedo ou tarde, vocês já não utilizam, cedo ou tarde vão ter que se deparar com isso. Então, quais são, de repente, as dicas que nós podemos dar para esses profissionais que atuarão no ambiente escolar? Eu acho que o principal ponto dentro de um ambiente escolar, dentro de um ambiente de uma universidade, seria a confiabilidade da informação. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que sempre ressaltar. Quando o professor vai para a sala de aula para dar uma aula, geralmente ele tem como fundamento uma bibliografia. A mesma coisa vale para a utilização de redes, a mesma coisa vale para a utilização da internet como uma fonte. Então, pegar sites confiáveis de instituições já com certo lastro ou instituições oficiais que possam, de alguma maneira, trazer uma informação, claro, verídica, uma informação que seja palpável para a sala de aula. Então, não adianta a gente utilizar qualquer coisa, né? Muita gente falava há algum tempo atrás dizendo assim, ah, você fez o teu trabalho baseado no Wikipedia. O Wikipedia hoje é uma fonte razoavelmente confiável, claro, quando você verifica as informações, quando você tem uma fonte de bibliografia clara lá. Então, é importante que a gente sempre, o profissional da educação, sempre tenha essa visão de buscar a informação e que seja uma informação factual, real e embasada. e, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado da utilização do site do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, para as minhas disciplinas que cabem, né? Então, são sites oficiais. Lá, a informação é verdadeira. Então, lá eu tenho todo o subsídio para dizer, olha, eu tirei daqui, a minha fonte é boa e, por exemplo, vídeos utilizados no YouTube, por exemplo, a gente tem hoje a BBC com uma quantidade imensa de vídeos, material belíssimo, a Geográfica Universal que utiliza também materiais belíssimos que tratam sobre diversos temas, as instituições de ensino, muitas vezes, disponibilizam canais oficiais que também podem ser utilizados em sala de aula, né? Então, eu acho que o grande ponto e o grande ponto de discussão aqui é a confiabilidade das informações. A internet possibilita coisa ruim e a internet também possibilita coisas maravilhosas. Basta sabermos usá-las, então, né? Isso mesmo. Sr. Francis, prazer imenso tê-lo aqui conosco, agradeço muito a sua presença, de compartilhar um pouco aí da sua experiência, das suas pesquisas na área das tecnologias digitais de informação e comunicação. Nós ficamos por aqui, agradecemos aí a paciência de todos e até um próximo vídeo. Abraço, pessoal!